Boa tarde, Paulo. O Botafogo, na primeira etapa, teve uma oportunidade com o finalzinho para abrir a contagem. Na segunda etapa, fustigou, tomou um gol. O goleiro do Cerrozinho fez boas defesas, bola na trave. Acabou sendo um resultado justo, a vitória adversária? Ou você acha que uma vitória injusta, pelo menos um empate, ter acontecido aqui esta tarde? Boa tarde. Primeira coisa, futebol, se você não competir, você não ganha de ninguém. E hoje, a nossa equipe não competiu. Não foi uma equipe, eu acho que, minha opinião, e eu falo sempre, procuro fazer a leitura de jogo, eu acho que o Cerrozinho foi melhor. Eu acho que ele foi melhor. Nós tivemos alguns lances, poderíamos ter empatado, mas, na minha opinião, acho que foi justo. Eu acho que, futebol, você tem que competir. Se você entrar desligado no jogo, entrar achando que vai ganhar fácil, ou vai ganhar de qualquer jeito, futebol não existe isso. E é o que aconteceu com a nossa equipe hoje. Nós entramos muito sem foco, mais que a gente cobre da comissão técnica, mais que a gente alerta, mas entrou muito devagar. Paulo, qual é a sua leitura a respeito dessa sequência na Copa Paulista de três derrotas seguidas, dessa queda de produção? Alguns jogadores que você tem dado oportunidade nessa Copa para aparecer um pouco mais, para mostrar o seu futebol, e não tem rendido da maneira esperada por você. Como é que você explica essa sequência de três derrotas na Copa Paulista? É difícil a explicação, não tem aproveitamento muito ruim das últimas três. Como nós tivemos três vitórias seguidas também na Copinha, agora tivemos três derrotas na Copa. Então a gente tem que voltar de novo, focar. Eu acho que a cobrança tem que existir, não podemos aceitar vir dentro da nossa casa e o time adversário ser melhor. Eu acho que nós temos que rever algumas coisas em relação a competir mais. Ou é o foco da Série C, que nós estamos só no objetivo nosso de focar só na Série C, e a gente não está entrando ligado, vamos dizer assim, na Copa Paulista. A gente tem que ver, a gente tem que estudar e conversar com os jogadores para ver a melhor forma. Para o Botafogo, também mais dois jogos para encerrar a participação nessa primeira fase, um jogo contra o Marela em casa e sair no Clássico Comefogo. O trabalho para esses dois jogos, como você pretende fazer mais na conversa, mais nos treinamentos, qual vai o seu método de trabalho para esses dois jogos restantes? Mas agora não adianta, nós temos que falar do jogo de hoje. E aí nós temos que falar do próximo jogo, que é contra o Mirassol, que é da Série C, que é importante para nós. Conseguimos uma vitória importante contra o Volta Redonda, agora vamos jogar contra o Mirassol. Então, hoje não foi o nosso dia, agora vamos pensar no Mirassol, que a gente tem que trabalhar a semana, recuperar alguns jogadores que vêm sentindo e focar no jogo contra o Mirassol agora. Paulo, dependendo da situação do Botafogo e, consequentemente, a aproximação da vaga, a Série B do acesso, a conquista de mais pontos daqui para frente. O Botafogo na Copa Paulista, ele ainda depende só dele. Se ele vencer esses dois últimos jogos, ele vai a 15 pontos e consegue se classificar na segunda posição. Você trabalha com a ideia de utilizar alguns jogadores, os seus titulares da Série C, numa eventual partida decisiva para o Botafogo desses dois jogos ou não? Eu acho que sim. Eu acho que nós vamos... Tem que rever essa nossa... A programação, né? Mas é focar agora no nosso objetivo, é corrigir algumas coisas, principalmente tentar trazer esses jogadores em relação a conversar, em relação ao que está acontecendo, por que não estão rendendo. Então, é... Agora é ter calma, não adianta nós querer achar culpado ou situação. Perdeu, perdeu, o Sertãozinho foi melhor, temos que aceitar e melhorar, melhorar a nossa situação. Precisamos melhorar. Como você falou, tem dois jogos ainda pela frente, se a gente conseguir as duas vitórias, aí a gente classifica. Você chegou a ver o jogo da Aparecidense contra o Mirassol, você assistiu a esse jogo, e o que é que você pode falar dos dois próximos adversários do Botafogo, Paulo? É um jogo difícil, né? Fora de casa, o Mirassol é uma equipe que é a melhor equipe, né? Em relação a elenco, em relação a Folha. Então, é um jogo difícil. Eu acho que o objetivo nosso, nós conseguimos, era vencer em casa, né? O Volta Redonda. Conseguimos agora, é tentar somar pontos fora de casa. Essa é a ideia, para que a gente possa, cada vez mais somando pontos, a gente chega ao nosso objetivo, que é a Série B. Paulo, ainda continuando na Copa, alguns jogadores chegaram até a ser titulares no Brasileiro, estão disputando o Campeonato Oficial da Federação, caíram de produção. Esses atletas, você pretende recuperar, acho que eles podem ter oportunidade novamente, uma equipe que disputa, atualmente, o principal campeonato, que é o Brasileiro? Todo jogador, a gente recupera. É só ver os históricos, os jogadores, é fácil de a gente recuperar. Daqui a pouco é uma conversa, daqui a pouco tem algum problema, que o rendimento caiu, é questão isso que a gente faz, no dia a dia. Então, é questão de conversa, ajustar algumas coisas, ninguém desaprende, então todo mundo, esse tempo atrás, todo mundo falava que o fulano era o melhor do paulista, hoje não está, é o momento, o momento do futebol, e a gente tem que resgatar de novo esses jogadores, para eles voltarem a jogar bem de novo. E aí E aí Obrigado.